No vídeo de hoje eu vou agradar a Minilove por 24 horas Gente, já cheguei aqui no shopping com a Minilove E Minilove, qual que é o primeiro lugar que você vai querer ir? É ali? Bem ali, exatamente? Vai ser bem aqui na Studio Games, galera, no Minas Shopping Aqui tem vários lugares que a gente vai jogar, não é? Bom, galera, entrando aqui na Studio Games a gente consegue ver literalmente várias coisas incríveis Como, por exemplo, óculos de realidade virtual Nós temos aqui vários videogames, tem Playstation, né? Nós temos também aqui cockpit que a gente consegue jogar, dirigir E é claro que também tem vários e vários videogames Aqui tem Nintendo, aqui tem Xbox e Playstation E aí, Minilove, qual o primeiro lugar que você vai querer ir? Ela tá pensando... Aqui, você vai querer ir no Xbox? Vamos ver então, Minilove, se você é boa no videogame, vai Aqui o espaço é realmente muito, muito legal A gente consegue jogar qualquer tipo de jogo É só ligar o controle e vamos começar a jogar Você acha que ela vai mandar bem? Eu acho demais Eu também tenho certeza disso, mano Tá animada? Muito? Vamos lá Então, olha só, já começou basicamente no Minecraft, mano Eu não sabia que tinha Minecraft pra videogame Pelo visto, ela gosta Ela gostou, ela gostou do Minecraft Foi fofinha Tá vendo, mano? Então vamos ver se ela realmente é muito boa no Minecraft, galera Pelo visto, a Minilove tá querendo construir alguma coisa aqui E é rosa Você quer construir alguma coisa? É isso? Tá, entendi Eu não sei o que ela tá tentando fazer Mas eu entendi que o rosa é a cor favorita dela, né? Eu queria tentar entender o que ela tá arrumando Eu não tô entendendo nada do que você tá fazendo, Minilove Eu juro que eu não tô entendendo nada Mas parece que ela tá querendo fazer algum tipo de obra de arte E, bom, se ela tá feliz Se ela tá se sentindo agradada jogando Minecraft Eu fico muito, mas muito mesmo feliz Pera Eu acho que eu tô conseguindo identificar exatamente o que a Minilove tá fazendo no Minecraft, galera E, pelo visto Ah, que bonitinho Eu não acredito que ela desenhou isso Ela fez um coração, galera Olha só que bonitinho, véi Que legal, né? Ah, pelo visto ela tá feliz, né? Caraca, ela tá muito, muito feliz mesmo Eu gostei demais Realmente, galera Ficou muito legal Comenta aí embaixo qual que é a nota da arte da Minilove pra vocês E ela também tá escrevendo alguma coisa ali, galera Uma placa Ela tá literalmente colocando uma placa em cima da obra de arte dela E ela escreveu Minilove Passou por aqui Ah, ficou muito legal, Minilove Sério, eu gostei demais Viemos agora na Arena de Jogos da Sergio Games, galera Que é um espaço realmente muito legal Pra quem quer ter uma experiência imersiva Como se estivesse numa Arena de Campeonato Na verdade, ela é literalmente uma Arena de verdade Olha só que irado E você gosta de PC que eu sei, né, Minilove? Ela gosta bastante Não? Você falou que não Ah, sim, sim, sim E é claro que a Minilove já foi direto pro StumbleGuys, galera Que é um jogo realmente muito legal, né, Minilove? É muito, muito legal Olha só Ela já tá ali fritando no StumbleGuys, galera E é claro que eu não vou perder tempo E também vou jogar, né, galera? Caraca, Minilove Não sabia que você sabia jogar tão bem o StumbleGuys Tá jogando super bem, galera Olha só É um mapa completamente novo Meu Deus do céu Ela é muito rápida E eu tenho certeza que ela vai ser qualificada nessa rodada muito facilmente, galera Então vamos ficar de olho Tá acabando a rodada E eu tenho certeza que ela vai ganhar E olha só, e olha só aí Qualificada Mandou bem Caraca E agora vai entrar num mapa que particularmente eu acho bem difícil Mas vamos ver como a Minilove vai se sair, galera Vamos ver se ela vai conseguir Ela tá bem concentrada Tá realmente muito, muito concentrada Ai, meu Deus, Minilove Ai, meu Deus Ela tá conseguindo ir muito bem Será que ela vai passar em primeiro? Será que ela vai conseguir passar em primeiro? Meu Deus Tem alguém só à frente, Minilove Meu Deus Não Não, não, não Não acredito, Minilove Foi por muito pouco Vamos ver se ela vai conseguir passar Caraca Passou o primeiro O segundo Não Ah Mas foi por muito pouco Mas, Minilove, não fica triste Você mandou muito bem Minilove Não precisa chorar De verdade O que foi? Ah, você conseguiu muitas recompensas Você chegou quase até o fim Olha, a gente não pode ficar triste quando a gente perde A gente também tem que saber perder É, pois é Você tem que saber perder também E olha só como é que a sua conta tá mó legal Tá cheia de skin Tá cheia de coisa Legal, não é? E o próximo lugar que eu trouxe a Minilove Minilove, você sabe o que a gente vai fazer, né? A gente veio no Arctic Pocket Que pra quem não sabe É um espaço completamente congelante Você vai se divertir muito na neve Já foi na neve alguma vez na sua vida? Você já foi? Eu acho difícil ela ir na neve Não, eu nunca fui Eu tô até com medo de sentir muito frio Eu tenho certeza que eu vou sentir muito frio Principalmente pelo fato de que eu tô de short É E você também vem de short, né? É, eu também Eu tô achando que eu vou congelar lá dentro A Minilove é a mais esperta Porque ela veio de calça Pois é Mas beleza Vamos conhecer então Vamos lá, Minilove Pode entrar Vamos lá Ai, meu Deus do céu Aqui é realmente muito gelado Cara, aqui realmente tá muito, muito, muito frio Eu tô de cara com tudo isso Meu Deus, pelo que eu tô vendo aqui A máscara da Minilove tá toda embaixada Você tá conseguindo enxergar alguma coisa? Não? Minilove, olha aqui Bem aqui tem um escorregador completamente de neve Você consegue ir lá? Vai lá, tenta aí Meu Naga, está congelando, velho Não tá congelando? É muito gelado É muito frio Vai, Minilove Pode ir, pode ir, pode ir Meu Deus do céu Tá escorregando aí? Tá escorregando? Tá tudo bem? E o mais legal disso tudo é que aqui também tem um iglu Tá com frio, Minilove? Tá muito frio, né? Vamos conhecer um iglu Iglu é um pouquinho mais quente Aqui dentro é realmente um pouquinho mais quente A minha boca já tá doendo, galera É de tão frio que tá aqui Vai lá, Minilove Melhorou, né? Melhorou bastante Nicole, entra aqui que é muito mais quentinho aqui dentro Sério, é muito mais Olha aí Nossa Olha aí, né? Que alívio Meu Naga, você tava queimando E tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo bem? Tá muito frio, né? Mas realmente é uma experiência muito, muito legal O que que eu tô fazendo? O que que é isso? Não, não Tá bom de neve? Não, não, não Tá bom de neve, não Tá muito frio Tá bom de neve A gente precisa sair daqui muito rápido Porque tá realmente muito gelado Ou você vai querer fazer algum anjo de neve Você quer fazer? Ah, meu Deus Eu? Você vai fazer? Todo mundo? Todo mundo? Ah, não tem como Ah, melhor não Ah, meu Deus Que legal Meu Deus Tá só fazendo um anjo de neve Tão gelado aqui dentro, galera Vocês não tem noção o quanto E olha, aqui é muito legal Que tem até mesmo Uma cabine de telefone Caraca Eu nunca imaginei que a gente Ia conhecer a neve desse jeito A Minilove tá tentando se proteger de alguma forma Tá frio aí? Tá muito, muito, muito frio E a galera tá agindo naturalmente Porque a Minilove, ela não assusta Ela não é igual o Smile Então é por isso que as pessoas estão bem de boa com ela E vamos ver mais coisas aqui no espaço, galera Olha só, tem um bonecão gigante É realmente Muito, muito grande A gente pode até fazer uma competição De quem faz melhor boneco de neve O que você acha disso? É legal, não é? Você vai fazer o melhor? É mesmo? Deixa eu ver o que você vai fazendo, então Ah, beleza Beleza Que espertinha, né? Muito esperta, gostei Boneco de neve ficou perfeito mesmo O que você vai fazer com isso, Minilove? Não, não, não Não faz isso, não Meu Deus Ah, ela fez um coração Que currinho Caramba, ficou muito da hora Ficou muito legal Tem até mesmo uma escultura aqui do Olaf, galera Que é simplesmente a animação de gelo mais famosa Da Disney E parece que a Minilove gostou dele, ó Você conhece o Olaf? Você conhece ele? Ah, ela conhece o Olaf Ela assiste Ah, que legal Mas e aí A pergunta que não quer calar Você tá ou não tá gostando do seu dia? Tá muito legal lutar? Beleza A gente tem muito mais coisa pra poder aproveitar, então Vamos conhecer mais coisas Isso acabou de chegar pra mim Olha isso aqui, meu amigo Máscaras do Crepúsculo Diretamente de São Paulo Na Epic Game E também alguns cards Diretamente de Santos Na Epic Game Santos Meu amigo Pra você que gosta de Pokémon Yu-Gi-Oh Magic One Piece Ou até mesmo de Funko Pop Não esquece, mano Já entra no site da Epic Game E garante o seu Porque o meu cupom, galera Dá 5% de desconto Em todos os produtos do site Ah, e claro Se você for lá pessoalmente Falar assim Ah, eu assisti o canal do Biel Tu quer usar o cupom do Biel É só usar Além disso Você ainda ganha um presente Exclusivo na Epic Game Fechou? E olha só que da hora Essas máscaras do Crepúsculo aqui Que eu tô muito ansioso Eu tô quase completando Minha coleção, galera Eu acho que é hoje Que eu completo Já vamos abrir o primeiro booster E começamos Por Timbun Olha só Finizem Snorlax Um Wave Olha só que da hora Reverse Muito, muito legal Olha lá Kazan Holográfico Uma energia básica E mais um código De Pokémon TCG Pra vocês Já no nosso segundo booster Que tá muito incrível Muito lindo, inclusive Começamos com Chuakei Prokey Pushiana Condelor Milotic Draglock Reverse Muito lindo E mais um código De Pokémon TCG Pra vocês usarem O nosso terceiro booster Com certeza tem coisa legal Aqui, galera Com certeza Mas todos esses cards São incríveis Então assim Minha coleção tá quase Completando, velho Meu Deus do céu Tô muito nervoso Quero muito completar logo Começamos com Litwick Tedbolt Swirlix Playfable Drita Bellybolt Reverse E mais um código De Pokémon TCG No nosso penúltimo booster De honra Vamos ver aqui O que vem Temos aqui Um Aaron Ou Aaron Tungrove Flábebé Suana Energia Boomerang Clayfairy Reverse E mais um código De Pokémon TCG E no nosso booster De honra, galera Meu Deus Tomara que venha Coisa boa Eu espero muito Temos mais uma Clayfairy Poliwag Capuz Bruto Ancestral Poliwag Redex Enamoros Holográfico Muito, muito lindo Energia básica E mais um código De Pokémon TCG É, gente Não tiramos Infelizmente Nenhum card Ultra raro agora Mas já tiramos Vários outros Incríveis aqui no canal Cards muito, muito Raros mesmo E que valem Muito dinheiro E todas essas cards Vocês conseguem achar Na Epic Game Na melhor loja De Pokémon Do mundo inteiro E na Epic Game De Santos Vocês tem cards Japoneses, galera Muitos cards Incríveis lá Então já entra no site Usa o meu cupom BIO Que vocês tem 5% De desconto Em todos os produtos E mais uma vez Muito obrigado Epic Game Por essa parceria Genial E incrível E tamo junto Nós viemos em outro lugar Agora mais especificamente No McDonald's Porque simplesmente A Minilove me falou Que ela tá com fome Tá escrito na máscara dela Ela está com fome Você tá com fome, Minilove? É, olha lá Tá escrito, galera F-O-M-E Ela está com fome Então nós vamos comer No McDonald's agora Tá bom, Minilove? Gente, olha só O tanto de lanche Que a gente conseguiu comprar Meu Deus do céu Tem comida pra caramba E, gente A Minilove tá de costas Porque ela tá sem máscara Ela não quer mostrar O rosto dela De jeito nenhum Tá bom? É, é Bom, pelo visto Ela tá gostando Bom, já que a Minilove Tá isolada Então eu vou aproveitar E vou, ó Aproveitar Que a minha comida Tá bem quentinha, galera Ah, e já vou passar um regalo pra vocês Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tamo com quase 10 milhões de inscritos Aqui no canal, galera Então se inscreve aí Compartilha com um amigo E também nós temos o canal 2 Que é o canal Bielzão Que eu posto vários vídeos Completamente dependentes desse canal E que tem muita coisa reveladora por lá Então vai lá e se inscreve Que é muito legal também E também comenta aí embaixo O que vocês estão achando do vídeo Eu acho que a Minilove Tá aproveitando bastante E depois de um belo lanche Agora nós viemos aqui Numa loja de brinquedos Porque a Minilove Pediu pra gente poder escolher Algum tipo de brinquedo, né, Minilove? E aí, o que você vai querer? Já sabe o que você tá querendo já? Bom, temos vários jogos de tabuleiro Aqui tem o quê? O que é isso? Fantasia? Você quer uma nova roupa pra você? Não? Ué, então por que ela quer a roupa? Eu não entendi Você tá cansado dessa roupa? Ela tá achando que eu vou vestir esse tipo de roupa, né? Porque não cabe em mim, no caso Eu tenho dois metros de altura E fica um pouco difícil Deixa eu ver Ela já tá olhando Isso aqui é uma cesta de basquete? É uma cesta de basquete? Ela tem tamanho É, acho que não precisa de muito tamanho É só tem habilidade Aí, tá vendo? Ficou brava com o meu peito Ah, não Não fica brava Você escutou o que eu falei? E nem era o que você tem Ah, Minilove Vem cá, vamos saber É, eu falei Não pode ficar irritando muito a Minilove não Porque ela fica muito brava E aí, Minilove Achou o que você queria? O que é isso? É igual a você? É porque é rosa? Ah, é porque é a mesma cor Ah, entendi Que legal Faz sentido Faz sentido Pelo amor de Deus Ela é doida Qual mais? A Peppa? A Peppa? Porque a Peppa é rosa? Tem outra Peppa aqui, você viu? Ah, eu entendi por que da Peppa Por quê? Porque as duas não tomam banho Ah, então o cheiro ruim era ela É Minilove É brincadeira É brincadeira É brincadeira Cara, mas tem muito brinquedo legal nessa loja Sério, vamos dar mais uma olhada Minilove, o que é isso aí? Não, pera Você não vai andar nisso não, né? É, não? Ah, é a Peppa Porque tá barrada Não pode Então tem que comprar, né? Você compra, Nicole? É, não Você que é o pai dela Você que compra Não, a tia não É o papai que compra Pede o papai Mas a tia que é rica É o papai que é comendo Sabe aquela tia rica da família? É a Nicole Não, o papai Pede o papai que é te dar Ó, gente, pelo amor de Deus Nossa senhora, o papai não tem cartão não Pra onde é que essa menina tá indo? Uma guitarra? Você toca guitarra? Violão, guitarra? Alguma coisa assim, a tia toca? Não sabe? Ela não quer me contar, gente É, a Minilove não quer contar Mas que tipo de instrumento você toca? Que que é isso, Gigi? Meu Deus É, pelo visto a Minilove é DJ Ah, agora eu entendi a sua máscara Porque você é parente do Marshmallow, né? Não faz sentido? Não? Não faz sentido? Ela até desistiu Bateria? Você toca bateria? Caraca, eu não sabia que a Minilove tocava bateria Você sabia disso? Não, eu nunca nem vi ela tocar no instrumento A gente tá sabendo cada coisa nova da Minilove Que eu não imaginava Ah, isso é legal também, Minilove Isso é realmente muito, muito legal É, de matar músico, não é? Não, não é de matar músico O que? Patinete? Cara, patinete realmente é um brinquedo muito legal, né? É um meio de locomoção muito, muito irado Eu acho que ela sabe Tem alguma coisa que ela não saiba fazer? Eu acho que não causa algum tipo de medo na gente É, tem razão Ela é bem amorzinha mesmo Ela é bem fofinha Ela sabe andar de skate também? Não é possível Meu Deus do céu Ela sabe andar de skate? Ela sabe realmente andar de skate? Que loucura É, eu acho que não deu um processo a última parte não, hein? É É, no vídeo eu gravei de skate aqui no canal Eu tomei um capote A Minilove tá mandando super bem ali O que que foi? Hello Kitty? O que que isso quer dizer? Pera Mamãe? Deixa eu ver sua máscara Tá escrito Mamãe Ah, é porque a mamãe gosta de Hello Kitty, né? Você vai levar pra ela? Ah, fofinha Ela deve tá com saudade É porque pra quem não sabe, galera A Carol, minha namorada Adora Hello Kitty Então é por isso que ela tá pegando a Hello Kitty aqui agora Não é isso? É, pelo visto ela tá com saudade Meu Deus, eu tô até com medo da conta final, Nicole Eu de verdade eu tô com medo, de verdade É, foi você que quis adotar a Minilove, né? Olha isso Que que é isso, Minilove? Você vai levar isso? Esse tanto de presente que você quer? Meu Deus, ela vai levar tudo isso? Meu Deus É, meu Prepara, viu? É, eu sabia que ser pai era um pouco difícil E, meu Deus Ela vai levar tudo isso Então eu vou fazer isso Eu acho que 24 horas agradando a Minilove Foi um vídeo um pouquinho difícil nessa última parte Mas eu tenho certeza que ela gostou e... Então vamos pagar Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri